Você dando dois tempos em brancos, tá? Viram que existem diversas maneiras. O ideal é um. Se um não funcionar, você fala assim, eu vou dois tempos. Não tem nenhum problema, tá? Mas o ideal é um. Então o que você faz? Você pode dar dois tempos, mas aí você vai ter que se comunicar com a orquestra. Não está funcionando um, vocês não estão pegando a pulsação. Eu vou dar dois tempos para vocês pegarem a pulsação, tá bom?